Olha, a ponte sobre o rio Tietê em Barbosa será interditada na semana que vem, tá bom? O motivo são obras que vão facilitar a passagem de embarcações pela hidrovia, mas tem um detalhe, de repente você vai precisar fazer uma rota diferente, um pouquinho maior. O anúncio da interrupção do tráfego sobre a ponte gerou preocupação nos usuários da via. Isso porque cidades próximas, como é o caso de Barbosa, dependem de serviços oferecidos em outros municípios, como o Rio Preto, por exemplo. Com as rotas alternativas, o percurso deve aumentar em pelo menos 100 quilômetros. Aumento para lá, então, é uma coisa que vai complicar, né? Vai ficar bem difícil, vai ter que cortar a volta. Minha nora mesmo faz tratamento do meu neto lá em Rio Preto. Mas só que ela tem que ficar toda semana até que ir lá. Vai ser mais desgastante. Vai ser mais. Agora, como que ela vai fazer, eu não sei, porque se vai interditar a ponte, como vai passar. Os pacientes que fazem tratamento contínuo em Rio Preto podem ter um prejuízo maior. A interdição vai alterar a rotina dessas pessoas e tornar o trajeto ainda mais desgastante, segundo a secretária de saúde da cidade. Nós tivemos que reorganizar toda a frota, né? Visto que nossos pacientes são transportados em torno de 160 pacientes por mês, né? Que vão a Jaci, Monte Aprazivo, nossas referências para cirurgia hoje. São José do Rio Preto, pacientes que realizam hemodiálise. Nossos pacientes oncológicos que vão a Barretos. Então, a gente precisou reorganizar tudo isso. A interdição ocorre por conta de obras na estrutura da ponte. Dois pilares serão demolidos e substituídos por uma estrutura metálica, que tem como objetivo aumentar o vão embaixo da estrutura. Isso vai melhorar o tráfego de embarcações na hidrovia Tietê-Paraná. Nós estamos eliminando três vãos de 35 metros cada um para colocar uma ponte metálica no local, que vai proporcionar um vão de 105 metros. Nós estamos executando essa estrutura metálica já há bastante tempo. E a estrutura metálica está pronta às margens do rio. Então, agora, nesta fase, nós temos que interditar para remover a estrutura de concreto e implantar a estrutura metálica. A obra deve ficar com uma interdição. Contratualmente, nós temos 60 dias, mas o DR vai fazer de tudo para que essa interdição seja o mais breve possível. As obras tiveram início em 2019. E esta seria a última etapa dos trabalhos. O investimento chega a 21 milhões de reais. Nós estamos dando duas opções de rota, né? Para quem vem da região sul, ali de Presidente Prudente, quer dizer, o usuário tanto pode virar na SP-463, doutor Jorge Maluli Neto, A esquerda, acessando a SP-463, logo, 20 quilômetros depois, acessa a SP-461, Gabriel Meliado, em sentido Birigui, até Iandear, onde, no entroncamento da 310, vai acessar a 310 para chegar a Rio Preto ou para o destino que o usuário quiser. Por outro lado, o usuário que passar desse entroncamento da SP-463, ele vai chegar na via Rondon, e na via Rondon ele pode pegar tanto à esquerda quanto para a direita. E à direita ele vai seguir até a BR-153, e acessando a BR-153 chega na região de Rio Preto da mesma maneira. Rondon ele vai chegar na região de Rio Preto da mesma maneira.